A Força do Espírito Santo A Força do Espírito Santo Levanta a Tua voz A Mãe da Igreja Maria Que sempre acolhe e conduz Pois ela será nossa guia No nosso caminho a Jesus Igreja Marajoara Formada por todos nós Igreja Marajoara Levanta a Tua voz Igreja Marajoara Formada por todos nós Igreja Marajoara Levanta a Tua voz A nossa missão salvadora Sem medo devemos cumprir O tempo chegou, é agora Igreja Marajoara Por meio de nós Deus quer vir Igreja Marajoara Levanta a Tua voz Igreja Marajoara Formada por todos nós Igreja Marajoara Levanta a Tua voz 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 Igreja Marajoara